Estamos aqui com o Invictus, mais uma vez aqui, se apresenta aí meninos, eu sou o Calixto, eu sou o Edgar, eu sou o Titã, e vamos aqui fazer uma breve, nossa humildade, nossa humilde opinião sobre The Games Awards 2018, tem que ser humilde mesmo porque eu não pesquisei em nada, mas vamos falar um pouco sobre The Games Awards 2018 que vai ser transmitido no YouTube dia 6 de dezembro, mas aqui já saiu as categorias de seus participantes, e eu quero, vou iniciar aqui o nosso papo, bem básico, com o melhor jogo eSport, depois de vocês falarem a parte estudada de vocês, eu tenho um resumo do segundo pensamento do Titã, ou seja né, os indicados foram, Control Strike, Global Office, Dota 2, Fortnite, League of Legends e Overwatch, vamos lá, vamos começar com CS, velho, eu nunca achei CS bom pra qualquer coisa, o gráfico do CS é muito ruim cara, não é da sua geração cara, por isso que é, mas eu não sei como é que se mantém até hoje no esportes, por que eles não botam Call of Duty, que é a mesma coisa que CS, com gráfico melhor, Battlefield, tá sacanagem né, não, Battlefield, Call of Duty, olha só, a mecânica de FPS, de forma geral é a mesma, é a mesma cara, o objetivo é matar, Dota 2, ele sabe que tá muito tempo aí né, jogo da Blizzard, Fortnite chegou, Fortnite chegou esse ano, League of Legends, eu acho que seria o mais favorito, apesar que Overwatch ganhou no ano passado, porém, League of Legends ainda tem a força dela né, talvez não seja a escolhida do ano, mas eu acho que é a mais favorita, eu acho que eu já sei qual vai ser a escolhida do ano, mas eu não vou contar, olha só, Fortnite não era pra tá aqui, o que era pra tá aqui é PUBG, vocês não tão vendo, mas eu tô cruzando meus braços aqui, olha só, melhor jogo de esportes, Counter Strike, né, o famoso CS, cara, é comum, tem bilhões de FPS, então eles ganham no gráfico, o que ganha, ganha no gráfico, gráfico é skin, ó, Dota 2 e League of Legends, do meu olhar, eu não gosto muito do estilo 2, então pra mim eles são a mesma coisa, são muito parecidos, ele quer, cara quer apanhar, ele vai sair na rua, ele vai sair na rua, se descobrir o que ele é, ele queria fazer vídeo ainda, ele queria se filmar, imagina, cara desse, gostando do rosto, Overwatch, Overwatch é uma zona, eu não consegui, eu só vi gameplay, não cheguei a jogar, mas eu não consegui enxergar nada, só via vários feixes de luz passando, parece ser uma rave, mas é uma rave, então a gente vai só, vamos só comentar aqui brevemente, é o melhor estreante independente, é muito independente, gente, eu vou nem ler a categoria, joga aí ó, joga a categoria aí, a gente vai falar aqui os jogos ó, primeiro a outro, eu não conheço nenhum, Donald, Counter, Lawrence, Moss, Demonstrator, o Florence eu já vi, porém, eu acho que qualquer um que viu, aqui tá bom, eles são muito independentes, eles não ganham nenhuma ajuda, melhor jogo multiplayer, melhor jogo multiplayer, aí ó, vamos falar as categorias, verdade, a gente nem falou, Call of Duty, Black Ops 4, Destiny, Destiny 2, Fortnite, Monster Hunter, o World, e Sea of the Thieves, 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 Imagina, Vamos lá, Vamos lá, Não, não, vocês sabem o que é Sea of the Thieves, né? É de espanada, é melhor que os outros, Vamos lá, Sea of the Thieves é um jogo de piratas multiplayer da Microsoft, Cara, só que, é incrível esse jogo, mano, Isso já tá praticamente o nome, mas tudo bem, Mano, assim, você nunca viu, não sabe? Já vi, Tipo, você joga num mundo grande pra caraca, com o seu barco, Cara, parece chato, mas isso é incrível demais, velho. Eu vi que dá pra trabalhar em equipe, se não me engano, Dá pra trabalhar em equipe, dá pra jogar em equipe, É, a categoria é a categoria melhor jogo multiplayer. Não, ele só é online. É, tem gente, pode cada um com um barco. Todos nós somos do American Sea of the Thieves. É, tem que ganhar. Melhor jogo de esporte corrida aqui, eu tô indeciso. Dá pra logo. Não. Eles não... Eles não... Eu corto, eu sei aqui do Forza. Posso falar? Eu sei do Forza. Eu acho que eu vou falar minha opinião aqui na hora, Tipo, a gente poder cortar logo. Sei do Forza e do Mario. Vamo lá, é, FIFA e PS lixo. Já sabia que ele ia falar isso. Vamo lá, NBA. Cara, eu gosto de ser uma coisa que não é futebol, Um esporte que não é futebol. Já tenho ganho, então eu gostei muito. Aí depois Forza, cara, não sei se chega a só esporte, Mas é, categoria de corrida também. E Mario Tennis eu não vi. Vamo lá. Porque assim... Vai falar você primeiro, depois senhor. Porque assim, ó. Tem um duelo, um embate muito grande entre o FIFA e o PES. Né? Sim. O jogo em si, eles teve grandes mudanças. Posso falar... Jogabilidade só. É, jogabilidade. Porque só muda o número. É. Tem visual também, teve as inclusões de campeonatos exclusivos pro FIFA, né? E o PES tem o Campeonato Brasileiro, pra nós como brasileiros. Mas, minha opinião do Forza, o jogo de corrida, pra mim é toda a mesma coisa. Só troca os modelos de carro. Ah, não. Cada... Cada jogo eles pegam o jogo. Não sei se eu tô falando. Ah, não. Não, tudo bem. Pode falar que eu falei do FIFA e do PES. O que acontece, o FIFA e o PES tem uma certa mudança. Mas, tipo assim, atualização de elenco, coisa e tal. O que eu falei... Eu tô dizendo que é o melhor. É por causa da minha aversão a futebol. Só por isso. Mas, tipo, cara, eu não sei, eu não sei o que que tem de novo no jogo de carro. Cara, não. É só corrida. Agora eu vou te notar. É só corrida e carro diferente, cara. PES e FIFA. É o mesmo nome com um número diferente, cara. Não, é o mesmo nome com um número diferente. Não, é o mesmo nome com um número diferente. É o mesmo, é o mesmo ano entre o título diferente. Forza, eu vou deixar por último. Mario Tennis Ace. Mario Tennis. Mario Tennis é jogo de família, velho. É jogo bem de família e tipo assim, foi muito repetitivo. É tipo, é Mario Tennis mesmo. Não tinha muitos desafios. É realmente. Gente, o Forza tá meio deslocado aqui nessa categoria. Não, deixa eu falar por quê. O único de corrida é ele. O resto é esporte. Só tinha o Forza pra concorrer no de corrida. Só tinha o Forza pra concorrer no de corrida. Aí jogaram ele num finalzinho pra encher linguiça dos esportes e acabou. O que eu acho que falta pra todo jogo de corrida praticamente, que eu conheço. Na verdade é uma coisa que falta pra mim. Pra outras pessoas normais não. Mas é tipo assim, tem muita técnica. Tipo, tem coisas específicas de cada carro. Você trocar a marca do pneu pra mudar totalmente a jogabilidade daquele carro. Mas tem isso no Forza. Só que não tem no nível que eu gostaria. Ah, tá. Gostaria de jogar xadrez com jogo de carro. Melhor jogo de estratégia. Eita, vamos ver. Eu esqueci de pesquisar isso. O que me chamou a atenção é o Valkyria Cronux pelo nome. Pelo nome só. Que Valkyria é incrível. É, nossa opinião é muito técnica sobre essa questão. Na verdade, o que você conhece de Valkyria? O que você conhece de Valkyria? É porque a Valkyria não é Valkyria. É isso aí. Não. A Valkyria pra mim é aquela do Thor. Tá ligado? Tá. Aquilo é uma Valkyria. Vamos lá falar os nomes só pra poder botar na edição. Melhor jogo para a família. Ih, gente, eu não jogo jogo de família. Eu conheço todos. Ou seja, ele é muito egoísta, né? Eu conheço todos. Eu conheço todos. A maioria da Nintendo. Melhor jogo para a família. Mario Tennis S. Todo mundo achou enjoadaço. Nintendo Labo. Nintendo Labo é maneiro, velho. Overcooked 2. É. Starlink Battle of... Karate Starlink ganha. Super Mario Party. 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 Você tem que jogar, cara. Joga só no 64. Cara, no 64 é o primeiro. No 64 é o primórdio. Vou botar então. Não, acho que teve antes. Não, não. Calma aí. Mas ninguém jogou antes. Só no 64. Mas tipo, eu já joguei no 64. Caraca, cara. Pô, você fica a hora jogando, cara. Você perde a noção. Cara, mas é intuitivo? É... É o jogo de tabuleiro. Vamos lá então, ó. Vamos você ver o Gameplay, cara. Starlink. Starlink. Como é o Starlink aí? Eu não vi nenhuma Gameplay Starlink. Mas eu vi o teaser. E o teaser tava ótimo. A nossa opinião é muito build, gente. Tinha uma ótima fotografia o teaser. Vamos pro próximo. Melhor jogo de luta. Vocês tem tipo assim... Vou falar os nomes aqui, né? Blaze Blue. Cross Tag Battle. Deus goste de Deus. É. Dragon Ball. Fighters. Fighters. Soul... Soul Calibur. Soul Calibur. Seis. Street Fighter 5. Gente, vamos lá. Street Fighter vai ganhar. Street Fighter. É um clássico. Vamos concordar. Tá no meu coração. Tá no meu coração acho que de todo mundo. Eu nunca joguei 1 sem ser aquele 2D. Esporte, cara. Cara, eu vi o torneio nesse ano. No começo desse ano. Jogo de luta é bom. Mortal Kombat e Street Fighter. Pra mim ele fica lá em cima. Eles batem de igual pra igual. Só que o problema é que não lançou. Pra mim. Jogo de luta que bate de igual pra igual aí, ó. Merda, cara. Mortal Kombat e Street Fighter. Parasordia. É... Meu Deus. Melhor jogo de RPG. RPG pra mim. D&D 5. É. Eu ia falar isso. D&D 5. Porque, cara, isso daqui nunca vai ser igual a RPG, mano. É de videogame, cara. Mano. Isso daqui nunca vai ser igual a RPG. Tem gente que diz que é D&D 3.1... D&D 3.5. Mas eu... Prefiro o 5. Acabou. É isso aí. Os jogos aqui... Não, esquece isso. Vamos próximo. D&D 5. Melhor jogo de ação e aventura. Não, calma aí. Não interrompe não, pô. Vamos voltar aí. Melhor jogo de RPG aqui, cara. Vou ser sincero. De todos aqui. Joga categoria aí. Joga os indicados aí que... Vou ser bem breve aqui. Porque os caras aqui só entendem de D&D. Inclusive... É de muito mal. É. É verdade. Autopout Traveler. Cara, eu vou comentar porque é do mesmo desenvolvedor familiar pra mim, entendeu? Que eu joguei no 3DS. Que é o Beverly Defaults e o Beverly Seconds. Tudo que é raiz, o Calixto gosta. É, ele já jogou. Velho. Então, tipo, cara... A arte, a história é muito envolvente. Apesar que eles têm problema de concluir. Eu tenho... Eu posso... Eu já vou... É uma... É uma... É uma... A arte física. Ele não consegue concluir tão bem, como o jogo merece. Mas eles... Eles envolvem você de uma maneira... E ele... E esse jogo me conta a história de 8 personagens destinos. Que eles... Eles, cara... Eles se encontram de uma maneira muito doida, cara. É muito bem embolada essa união dessas histórias, cada personagem tem uma personalidade muito distinta uma da outra, muito doido. Só jogando assim, é do Switch se não me engano. Pô, eu queria ter o Switch agora com a segunda vez. Olha só, vamos lá. Não estaria aqui se eu tivesse... Não vai não. Melhor jogo de Assassin's Creed Aventure, eu quero começar. God of War. Eu quero começar. Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel, Spider-Man, Red Dead Red Dead, Shadow of the Tomb Raider. Eu quero começar a falar. Tá, deixa eu dar uma opinião breve. Não, não, eu falei que eu vou começar. Tá, começa, começa a falar. Assassin's Creed, todos são os mesmos, só muda a história. Não, cara, não, não, não. Deixa eu continuar falando, eu vou falar do jogo no geral. Olha só, Assassin's Creed é incrível. Porque é parkour na Idade Média. É parkour na Idade Média. Isso é incrível, velho. Aí no Odyssey colocaram uma mina. Não precisa ser sua Idade Média. Colocaram uma mina. Não, já tinha minas em vários lugares, né? Mas ela foi o principal. E vocês sabem, o Assassin's Creed é antes da origem, né? Cronologicamente falando. Cada vez o Assassin's Creed tá indo mais pro passado, eu tô vendo isso. É, é tipo assim. Mano, daqui a pouco vai ser Assassin's Creed na Idade Média. Na Idade da Pedra. Na criação. A jogabilidade. Ladon e Eva. Assassin's Creed. Olha só, eu gostei bastante do Grofow porque tratou ele, o Kratos, com um pai. Isso foi incrível, velho. Ele amadureceu como um herói. E agora tá ensinando o filho dele a ser um deus. Ia matar deuses também. Ia ser um deus que mata deuses. E a grande revelação que é spoiler, mas se você não sabe, pelo amor de Deus, que mundo você vive? É. Cara, o filho dele é o Loki. Eu não sabia. É um dos... Eu não vi o jogo inteiro não, velho. É o Loki. Marvel... Agora, por que eu já tô falando? Deixa eu terminar. Por que eu tô falando que God of War merece vários outros... Esse e vários outros primeiros. Por que, ó. Assassin's Creed Odyssey é God of War na Grécia. Spider-Man, Marvel's Spider-Man é God of War na Marvel. Não. Entendeu? O Red Death aqui é God of War. No sertão. No... No Velho Oeste, entendeu? Não, você viu. E Shadow... Shadow of Tomb Raider é um jogo ruim só. É muito ruim. É muito ruim. Não gostei do Shadow of Tomb Raider. E foi uma péssima finalização. Ninguém gosta da finalização. Mas olha só. Eles falaram do Brasil. Eu gostei disso. Pessoal pediu. Peraí, olha só. Você viu pelo menos uma thumbnail de gameplay do Red Dead Redemption? Já. É tudo certão, velho. Como que você... Beleza, tudo certão. Mas como você pode comparar isso com God of War? É, não dá. Cara, você não entendeu, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Eu tô falando... Eu tô falando de uma forma bem irônica. Porque a mecânica de todos esses jogos, né? Por God of War ter sido lançado com antecedência e ter tido muito tempo a produzir, Todas as mecânicas desses jogos mostram parecidas ou idênticas à do God of War. Podemos concluir aqui a categoria. A gente concorda... Não, a gente concorda que Assassin's Creed... Acima de todos. Não, God of War. Assassin's Creed. God of War. God of War, cara. Assassin's Creed e Red Dead Indemption no segundo. God of War. God of War pode entrar em terceiro. Dá o prêm pro God of War, por favor. Assassin's Creed e Spider-Man. Vamos lá. God of War não pode entrar em imprimido. Não pode. God of War. Dead Cells, é. Dead Cells. Jesus. Destiny 2. Far Cry 5. Far Cry 5. Far Cry 5. E Mega Man 11. Mega Man 11. Por que que eu ainda não sou o Mega Man, velho? Cara, você não tá entendendo. Mega Man 11. Eu não vi Mega Man 11. Eu não vi Mega Man 11. Eu não vi. Você pega todos os jogos do Mega Man. E junta. Eu não vi nenhum jogo do Mega Man. E junta. Aí faz tipo Mario. Aí multiplica... Multiplica 11 vezes. É o Mega Man. Mentira, velho. Cara, é muito difícil. Cry 5. Vamos lá. É, assim... Prefiro o Prime. A história. Também. Eu também. Mas a gente não vai falar disso agora. Mas eu entendi que... Se não fosse o Prime, o 5 não seria tudo isso. Eu gostei da história. Mas o 5 não foi tudo isso. Gostei do final. Não foi tudo isso. O Prime foi tudo isso. Não, o Prime valeu a pena. Ah, o Prime foi. Mas o 5 ficou com uma história legal assim, cara. Muito doido. Olha só. O 5 ficou com uma história bem legal. Contou um polêmico. Os crentes atacando todo mundo. Cantando... Aaaaaa... Aaaaaaaaaaaais... A-Aaaaaaaaaaaaaaaaz... Aaaaaaaaaz-aaaaaaaaz... Gente, eu não gostei do Dash desde a ideia dele. Porque é a cópia do Halo, cara. E eu achei uma falta de respeito. Ele voltou com a história do Halo. Eu achei isso uma falta de respeito. Porque Halo tá no meu coração. Um comentário tipo assim. Eu achei interessante o Death Cells. Dead Cells. Eu não sei qual era o jogo. E é muito interessante. Ele tá aqui porque ele é independente. Agora, eu não tenho outro comentário aqui. Call of Duty saiu como modo de... Pô, como é que... O melhor jogo, Fih, ó. É o Bat Saba. Cara, é só falar. É Bat Saba, acabou. Já viu já? Que é o Cyber de Luz assim que vem... As caixinhas... Cara, não. Tetris deve ser... Tetris no... Tetris no VR deve ser... Não, cara. Não é porque eles emulam. É tipo tu vê no YouTube com VR. Você vê a pipoquinha e tal aqui e a tela. É assim, vê no YouTube com VR. Mas no Bat Saba, você vê os vídeos, cara. A pessoa fica... Pô, mano. Parece vídeo de arte marcial. Vamos pular. Agora sim, melhor jogo mobile. O Fortnite tá fazendo o que aqui, mano. Ele entrou agora. Ah, mas tem medo, mano. Em 2019, essa merda entra em mobile. Ele entrou em mobile porque ele tem que ganhar dinheiro. Ah, para. Mas o legal do Fortnite... Mas o melhor aqui é o PUBG Mobile, a gente sabe muito bem. Sim, sim. Tem o melhor jogador aqui no canal. Melhor jogo independente. Vamos mudar de... Não, não, não. PUBG. Sim, não passou... Não, a gente já passou... Já concordou que PUBG é o... É, tinha que ganhar. É o melhor. É o campeão. Pois é, pois é. Cara, melhor atuação aqui, a atuação categoria... Mano, isso não é jogo. Detroit. Melhor atuação não é jogo, mas é... Melhor atuação, velho. É, melhor atuação de... Posso te falar? Não importa. O Brian Darity foi o Connor. O Connor arrasou. O Connor arrasou, velho. É o Batman Android. Não, é pelo pesado, né? Mas... Mas foi muito interessante. Ele foi muito bom, cara. Parabéns. Ele pareceu um robô, velho. É porque esse jogo é um robô. O jogo favoreceu, gente. Essa é a verdade. Mas ele também fazesse muito esse negócio de melhor atuação, porque é o único filme jogável que tem na categoria. Não. É. É, o God of War. O cara do God of War atua esse cara. É muito engraçado, cara. Põe aí. Põe o vídeo do cara falando boy. Boy. Ele não fala boy. Ele fala boy. 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 Procure, cara. É dublagem de inglês, pô. É o original. É? Ele chama... Tipo... Ele chama o garoto. É garoto. 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 É. No... No inglês é boy. 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 Ele não fala boy. 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 É meio britânico. Boy. Boy da cara. Preta. Mano, é só BR que vai ficar. É muito legal. É muito legal. Mas, cara... A Cassandra do Assassin's Creed Odyssey. É. Tipo assim, é muito fácil fazer aquilo. Porque ela só fez... Você tá menos pregando. Porém, vamos... Não. É muito mais difícil fazer o Connors do que a Cassandra. Eu tô falando. Por isso que eu tô falando que o jogo nunca apareceu. Melhor designer de áudio. Melhor designer de áudio. Cara. Forza. God of War, cara. Cara, o God of War foi livre. A trilha, cara. A dublagem do God of War foi muito boa. Você viu a apresentação do God of War? Foi sete ou quatro na conferência, no lançamento? Teve uma orquestra. Mano, eu vejo o Forza Horizon aqui escrito. Eu vejo o Forza Horizon escrito aqui. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Calma aí. Quando fala áudio, é trilha sonora. Ah, sim. Mas eu achei incrível. Tá igual o cinema. Cala a boca. Eu tenho fã da KG, então eu consigo experimentar muito da experiência, mano. Ele tá beliscando aqui. Não revela. Olha só. Quando eu vejo o Forza Horizon escrito, eu primeiro penso em Horizon Zero Dawn. Leva um tempão pra carregar a Forza. Na minha cabeça. É o Horizon Zero Dawn do passado. É que assim, as trilhas do Forza é rádio. Então eu não tenho como falar que é bom. É, não tem. É. Porque você já tem como dirigir a rádio. Foi feito pra ser ruim. É, é uma merda. Não tem música boa. Ah, não. Me confundi. Design de áudio diferente do trilha sonora. É, cara. É isso que eu tô falando. Porque agora, se for Alzo, Alzo, se for Aldi dos carros, é insano. Mas se for a trilha, é muito ruim. Porque eu gostei muito do Kratos. Mas dá pra ele pro God of War logo. Não. Não, cara. A voz do Kratos não ficou ruim. Nem ficou tão ruim. Ficou melhor do que a do Master Chief. Que a do Master Chief era pra ser igual do Kratos. A do Master Chief era pra ser quase. No inglês é igual do Kratos. Eu não achei tão legal assim. É porque é dublado no PTBR. Eu acho que ia ser legal uma média da dublagem pro português dele e da dublagem no inglês. É porque a voz dele ficou tipo, tá ligado, qual é que é o nome velho daquele lutador? Boi. Boi. Não. Boi. Boi. Do Spider. Anderson Silva. Anderson Silva. Aquele homem com aquela voz. Você vai assistir com a voz que ele tá dublado. É horrível. Um cara de 5 metros. Falando assim. Isso não dá. Mentira, não tem a voz assim não. Tô só zoando. Ficou uma voz comum. Olha só. Um pouquinho digitalizado. O áudio automotivo do Forza. É. O som dos roteiros dos carros. Não tem como, Victor. É melhor que God of War. É verdade. God of War. Não. São áreas diferentes. Eles não poderiam colocar junto aqui. Mais força que eu. Cara, design de áudio. Vamos lá. Design de áudio. Não é trilha sonora. Agora que eu percebi. Trilha sonora é God of War. Trilha sonora. Depois a gente discutir isso. God of War. Design de áudio, cara. Tem aqui. A próxima tem a trilha. O próximo é trilha. A gente discute a trilha do próximo. Não. Tem os códigos de místia. Depois de você falar Forza. Forza é nenhum. Só depois de você falar Forza. Não posso concordar com isso. Não, mano. Trilha sonora é o próximo top. Não é. É design de áudio. Eu sei. Eu confundi. Mas eu já entendi. Eu prefiro o God of War. Cara, ninguém tá discutindo. Forza. Forza. Peraí. Faz o barulho do machado sendo tacado. Isso não é trilha, mano. Ah, é. Aí, ó. Caraca, os barulhos. Eu achei muito louco o barulho do machado. Os corvos, cara. Cara, do nada você viu os corvos. Esse porra. Mas, mano. Os carros passando pro seu lado, velho. É incrível, mano. Audio estéreo pra mim é incrível. Cara, se eu gostasse ver barulho do carro, eu ia pro trânsito da vida. Eu ia pro São Paulo. É, você ia ver um barulho do Malar Ferrari, né? Aham. Eu ficava no trânsito. Eu não gosto. Se vai, é. Bora no Nova York. Olha só. Melhor trilha sonora é God of War. O próximo. Melhor design de áudio, Forza. Vamos lá. Melhor trilha sonora. God of War. God of War. Tá. Tá bom. Já discutiu muito sobre áudio aqui. Melhor design de arte. Porra, não entrou. God of War. Não, cala a boca. Cara, God of War, cara. Putz, mas se bem que o Red Dead Redemption tem a primeira foto. Não, não. A caminha cinematográfica do Red Dead Redemption, cara. É. Você viu a caminha cinematográfica do Red Dead Redemption. Você apertar o botão quando tá no cavalo. Muda aí, fica o negócio. Fica o formato de cinema, muda pra 24hs. Mano, não. E tipo, não fica passando só a dança da visão de jogador. E ele fica mudando. Mudando. Isso aí, isso aí. Não, mas. Isso aí é pra cut-fed do God of War. É. God of War é um filme. Detroit é um filme. Detroit é um filme. Life Strange 2 é um filme. Ele não tá aqui. Se eu tivesse aqui, ele seria campeão. Detroit é um filme quase não jogável. Eu achei que eu votaria no Life's Strange ou no Detroit, porque assim, Life's Strange, a trilha do Life's Strange foi a menor, não tá aqui não, mano. Não, Life's Strange ou Detroit, agora eu vou lá. Bom dia, eu vou lá. Menor narrativa, ah. Menor narrativa, cara. Eu vou ser sincero, Detroit, cara. Cara, não, direção de arte eu gostei também da Assassin's Creed. É, foi bom, pai. Ficou muito bonita as coisas, cara. Ficou, ficou uma grécia. E a água ficou maravilhosa. Aquela visão etérea da águia. Mano, ficou muito bonito aquilo. Um drone medieval. Tá, narrativa. Filme jogável, Detroit. Detroit, gente. Melhor do que o Life's Strange. Tá, agora é o Detroit. Se não for Detroit, eu vou onde eu for. Mano, deixa eu dar meu ponto aqui. Mano, vai comprar o PS4. Se eu pudesse, eu compraria o PS4, eu vou onde for. E Farma Fontes 7, que ele vai estar de movimento. E Detroit. Pronto. Tá, deixa eu dar meu ponto, olha só. Não. Melhor direção. O que ele quer dizer com essa categoria? Eu não entendi. Melhor direção de jogo, né? De tudo. All Way Out. Tem a ver tudo. Eu voto All Way Out. All Way Out. O cara mandou os Oscars se xingarem, você viu? Ele mandou... Tá, então Detroit já perde nessa. Porque foi uma jogada. Não. Detroit já perde. Não. Não, Detroit e All Way Out. Não, já perde. Porque ele que merece ganhar. Então, o que é direção? Me explica. O que é que essa categoria quer dizer? É direção de jogo, cara. Todas as coisas funcionando na harmonia, cara. Tá falando de todos os aspectos juntos. Todos os aspectos juntos. Ah, então... O Life Strange tivesse que ganharia do Detroit. God of War. God of War. Não, deixa eu... Consegui convencer aqui o adepto ao God of War. Não, assim... Porque é realmente o jogo completo. Considerando esse ano, é. Considerando tudo junto. Então, até chegar em casa... Vamos até pular o jogo do ano. God of War. Tá, mas deixa eu falar aqui do... A Way Out. Cara, a Way Out. Ele merece estar aqui porque ele é indie. E ele sofre muito pra fazer a direção indie. É verdade. Eu vou dar um ponto a favor, mas eu acho que não merece o prêmio. Porque... A Way Out. A Way Out. Mas merece o prêmio porque tá aqui, velho. Se tivesse o meu prêmio... Imagina o One Out com a Microsoft. Se pudesse dar... É o prêmio no horário. A Way Out. Amo muito você. Melhor de o Coutinho. Era pra ter God of War. Mas ele... Era pra ter God of War. Mas ele não tem atualização. E aqui, eu vou dar um abraço pra você ao Fortnite. Cês, o Overwatch, se tiver atualização, a gente não vai ver. Isso é verdade. Se tiver atualização de Overwatch, não vai dar pra ver porque é uma zona. É, é uma zona. Vai atualizar de uma zona pra outra zona. É, porque é quando... A atualização dele é quando vem novo herói, novo mapa. Fica mais zunhado. Mas melhor de o Coutinho é o Fortnite. Eu já falei aqui... Não, o Fortnite. Ah, a premiação é God of War e Fortnite. É Fortnite, cara. Esse ano é God of War, Fortnite. O resto só ganha porque não é God of War e Fortnite não tá escutando. Qualquer premiação que não tiver God of War ou Fortnite, eles têm chance. Vitor, não começa a falar God of War agora na última classificação. Deixa eu falar primeiro aqui. Deixa eu começar a cortar na lista. Vou falar por último. Deixa eu cortar da lista. Detroit não tá aqui. Monster Hunter e Celeste. Já perdi bola em falta de fã. O jogo do ano. The Game of the Year. O God. Vamos lá. O que? Monster Hunter e Celeste. Eu acho que só pra eles serem menos famosos um pouco já corta. Spider-Man. Tá, é só você ficar apertando o botão do soco e acabou. É isso. E aí ele fica fazendo um movimento lá. O tempo do jogo de Homem-Aranha é isso. Pô, saca mais Homem-Aranha. É porque o Homem-Aranha é o Batman com roupa diferente naquele jogo, velho. Não, eles usaram muita coisa do Batman. Tem hora que eu via que era Batman. Se eu botasse o uniforme preto do Homem-Aranha. É, o Batman. Mas é legal pra outras roupas. Não é o Batman da Marvel? Pegaram as roupas do Guerra Civil e o Alien. Fizeram um monte de coisa. O Red Dead Redemption. É bom, mas eu acho que ele não merece ainda. É bom, mas... Porque no equilíbrio geral, ele não ganha tudo. É, ele não é um... O Gura Fó! Sobretudo aqui. Gura Fó é Assassin's Creed Odyssey. Cara, eu gosto de jogo mundo aberto. É a minha opinião. O Homem-Aranha é mundo aberto. Só que é um mundo muito fácil de ser explorado. Eu dou meu voto pra Assassin's Creed por isso. Por causa do mundo aberto. Porque no geral ele compete pra mim de igual com o Gura Fó. Mas o Gura Fó é mundo aberto? Não pareceu muito mundo aberto. Ele não é muito mundo aberto. A câmera não favoreceu. A câmera não favoreceu? Tipo, você tinha que seguir pra um lugar certo. É porque quando era a terceira pessoa e grudaram atrás do... O Grates. Você não pode ir pra outro lugar impressionante. Pode mais ou menos. Tu pode pegar pra esquerda e pra frente? Pode. E é um mundo lindo. É um mundo... É um mundo norte muito lindo. O Got. O Got. É pro... É pro God of War. Não adianta. A gente não vai poder... Ele... 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 Ele desenhou... Mano, você tem que lembrar... Os games desse ano. Realmente. Os games desse ano. Mano, você tem que... É parecido com ele. Eu posso até concordar em alguns pontos disso que você falou. Mas, cara... Ele faz alguns seis anos. Tem seis anos. Você tem que lembrar que o Assassin's Creed, além de ser um jogo que compete muito bem com o God of War, é uma aula de história que não é aula de comunismo. Não, quando você vai pra escola, você vai estudar história, chega um professor de comunismo pra te dar aula. É verdade. Não tenho medo de morrer. Até morrer não tem medo de morrer. Eu falo merda assim, não tem medo de morrer. Morro... Ah, morreu. Morro? Não vai morrer o dia. Exato. Eu só não sei quando. Então é isso. É, ainda tem isso. Dá pra fazer isso. Então, olha, no mesmo dia do bagulho vai ter live. Não vou prometer muito. Não prometo. Mas nós queremos muito. Não vou na dele. Gente, olha só, eu faço um monte de brincadeira política, um monte de coisa, gente, me ignora. Eu só tô tentando apimentar aqui o humor. Entendeu? Mas se você ver ele, cara, não me mate. Não mate. Não mate com vida. Compaixão, hashtag paz. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Ficaremos felizes com você estar assistindo até aqui. Ficamos felizes. Nossa, que é demais. Deve ter sido muito difícil. Por causa do Ed. Por causa de mim também. Gente, eu sou uma pessoa bem intolerante nos meus comentários. Curta, compartilha, se inscreva. Não prometemos, mas gostaríamos muito de fazer uma live. Assim, você não precisa gostar pra curtir. Você precisa ter qualidade no seu coração. É. Tenha amor no coração. Curta esse vídeo, por favor. Curta. Não vou botar isso no início. Curta esse vídeo. É. A primeira coisa que você fez, gente. Entra nesse vídeo, você curta esse vídeo. Se você não quiser assistir, eu não assiste. Só dá like. Não assiste, só dá like. Ah, vamos até pro final. Vamos até pro final. É, tá dado. Obrigado por assistir até aqui. Até mais. Nos vemos na próxima. 10 e 10 aí nos comentários. Todo mundo sabe disso, né? Antes de ver essa coisa. Deixa nos comentários, por gentileza. Por gentileza. Ben, eu vou falar assim, mas eu vou deixar. Vamos lá. Vamos lá.